Em algum lugar de São Paulo O ambiente tá calmo, movimento tranquilo Chegou a hora mano, os dedos no gatilho Eu tomo a portaria, vocês em quadros bico Se o mão branca piscar é aquilo Não tô de brincadeira e vim pra buscar Quero esse malote e vou levar Puxo o que custar, ninguém vai me parar Que Deus me abençoe e me ajude a voltar Reinaldo, voz ativa na quebrada Respeitado, bem quisto pela rapaziada Um cara justo em qualquer situação Lado a lado, parceiro, sangue bom Há quatro meses saiu da detenção Reincidente, o 5-7, bom ladrão De ponta a ponta, foram cinco anos Mó saudade da família, dos manos Saiu dizendo que pra lá não volta mais Vai ficar de boa, vai ficar na paz Alguns comparsas fazem convites Mas ele, na fé, não se empolga Resiste, não quer se envolver Prefere esquecer O tempo na prisão, só lhe fez sofrer Conhece bem a real do lugar Ser preso novamente seria como se matar O tempo passa e a melhora não vem Nada de novo, nada anda bem Vai, 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 vai Manece, ela tem uma limpa de quadra Não põe a mão, vai ser arrumado Vem cu, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Quando criança, ele era esperança Mas lideram a favela com medança Entre becos e vielas era aquilo Drogas, pretas, calibres, tiros Essas paradas é um convite ao prazer Quem pode mais chorar menos pode crer Por pouco tempo você tem o que quer Carros de luxo, dinheiro, mulher Na maioria das vezes é assim Você mesmo planeja seu fim Faz isso sem saber, sem perceber No Brasil a TV que educa você Um cara certo no lugar errado O problema não é ser favelado, não O problema é não ter orgulho Não ser incentivado, não ter estudo Tudo isto pra favela é negado A intenção é que o povo seja limitado O barato é louco e o processo é lento Questão de tempo e pro arrebento Sem um trampo, sem dinheiro A necessidade lado a lado o tempo inteiro Deus presidiário não inspira confiança Todos querem tê-lo à distância Só a família é quem chega passo a passo Mas o dinheiro da coroa tá escasso Manter a calma, ele tenta diante do problema Ele peça, ela já me criou Chegou a minha vez Quero retribuir o que ela já fez Amanhã vou até o bar do dito Espero conseguir aquele bico Vai, 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 vai mano Qual a sala do gerente? Pode deixar comigo que eu vou catar Ae, você é o gerente Sua família tá sequestrada Eu tô no maior mau humor Você vai abrir o cofre Vai abrir Pode ficar calmo Eu vou pegar a chave dentro da casa Então abre, abre Não, não quero calmar Abre o cofre Abre o cofre Que porra é essa? Reza um pai nosso Peço proteção Peço a Deus que alguém me estenda a mão Minha mãe me deseja sorte Em pensamentos deseja que eu volte Meu filho vai com Deus Deus te acompanha Vê se não demora Eu tô te esperando Na rua do bar posso ganhar Vários carros estacionados lá Intuição é foda Quem é tem instinto Hoje é segunda e do mês Dia 5 Me aproximando Começo a entender Alguma coisa tá pra acontecer Quatro homens conhecidos na mesa Um dos manos me oferece cerveja Como não bebo A breja não quis Mais um mano Levanta-me Abraça e diz Ae Reinaldo Eu te conheço bem Catador aqui na área É igual não tem Nosso time tá faltando um irmão A fita é dada ladrão Vamos a mão Digo que não Me esquivo Nem pensar em voltar pro distrito Neste momento preciso ser forte Aí maluco eu não vou Mas boa sorte Boto atenção pro dono do bar Falou de dor e aquela vaga vai me arrumar Aí Reinaldo tá brabo irmão O movimento tá embaçado Tô no maior sufoco Ultimamente tô vivendo só de fé Você entende Firmeza total aí Ficar na fé Sinto na veia Sinto na veia Meu sangue ferver O que faço? Fazer o quê? Na garganta um nó O corpo treme Aqui é o crime E não o creme Lá na goma Tá tudo esquisito Pagar as contas Comer é preciso O que me resta Não tô querendo Mas não tô podendo Ficar sofrendo Talvez eu vá E consiga voltar Cadeia novamente aí Nem pensar Estamos sobrevoando São Paulo ao vivo do helicóptero Águia de Prata Onde damos conta de um assalto em que cinco indivíduos fortemente armados em uma cena cinematográfica Invadem o centro operacional de uma multinacional situada na Avenida do Estado Os indivíduos, muito bem trajados, subtraíram do posto bancário da empresa Uma quantia ainda não revelada Na saída do recinto, os assaltantes decoraram-se com uma viatura da Polícia Civil Onde ocorreu uma troca de tiros Em meio ao tiroteio, dois foram baleados e não resistiram aos ferimentos vindo a falecer no local São eles, Reinaldo da Silva e Amarildo Ferreira Os outros três empreenderam fuga E no bloqueio oficial, depois de uma forte resistência, foram presos São eles, Marcos Fernandes, André Carrascoza e Cristian de Souza Augusto Os malotes com dinheiro não foram encontrados E os indivíduos foram iniciados nos artigos 157, inciso 2 E também no artigo 288, que é a formação de quadrilha ao vivo E do helicóptero Águia de Prata, informou Cláudio Azevedo E até a próxima! E at